Eu creio que a pregação dos dias de hoje tem que ser essa, arrependam-se, porque Jesus está voltando. Essa foi a primeira frase de Jesus quando ele começou a pregar. A sua primeira pregação foi essa, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Arrependimento significa mudança, mudança significa lamentar até abandonar o erro. Você precisa se arrepender e crer. E é essa a mensagem que nós precisamos ouvir hoje. Talvez você é cristão há muitos anos, mas nem tem certeza da sua salvação, não tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. É mudar. É exatamente isso. Deus quer que você ouça isso. Que você o receba como seu salvador. E passe a servi-lo. Olhe para a cruz. Talvez até hoje você nem confessou Jesus como seu salvador. Você não o recebeu como seu salvador. Você diz que serve a ele, mas nunca nem sequer confessou. Olhe para a cruz. Talvez você nem se lembra do sacrifício da cruz. Talvez você fala e você nem sabe do que está falando. Porque você faz tantas coisas. Talvez você não foi cristianizado. Jesus está voltando. E a pregação do Senhor, a primeira foi, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E a pregação do Senhor, o reino dos céus está próximo. E a pregação do Senhor, o reino dos céus está próximo. E a pregação do Senhor, o reino dos céus está próximo. E a pregação do Senhor, o reino dos céus está próximo. E a pregação do Senhor, o reino dos céus está próximo. E a pregação do Senhor, o reino dos céus está próximo. E a pregação do Senhor, o reino dos céus está próximo. E a pregação do Senhor, o reino dos céus está próximo. O que é isso?